A CIDADE NO BRASIL 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 E aqui lori do lori mena na jamal Que vem... É a na hora que ela aqui é na wa goza Dina corosa neca na queda Na briga goza kagaelika Que o do que o fa mundo bonita Naneke 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente nem que eu moro, que eu moro, né? Eu não vou ficar morando. Eu não vou ficar morando, que eu moro, né? Eu moro, né? Eu moro, né?